Alô minha potência! Veja, cheia de cebeia pra dançar porra colado Cornal e MC o coro come salteado Vem dançar porra colado Vem dançar porra colado Cornal e MC o coro come salteado Vem dançar porra colado Cornal e MC naurício Música, composição, meu grande amigo Vem do morro, Renilson Me convidaram pro corró Na casa da Betinha Mandaram eu levar o Nau da Pisadinha Ele tem pegada e ele convida a novinha Que gostadas deita são daquelas que tremem a pontinha Quando é madrugada tem um tal de beija-beija Só se vê mulher travada, tudo cheia de cerveja Cheia de cerveja pra dançar porra colado Cornal e MC o coro come salteado Vem dançar porra colado Vem dançar porra colado Cornal e MC o coro come salteado Vem dançar porra colado Vem dançar porra colado Cornal e MC o coro come salteado Vem dançar porra colado Cornal da Pisadinha Essa é nossa, viu? É sucesso em todo o meu Brasil Vem dançar porra colado 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 Alô, Zezinho do Pai do Preto Abro o porta-malas Aumento o volume Que é novo a Pisadinha MC na origem O top das cavalgadas Vem dançar porra colado Você nem pensou E vou jogando palavras Ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Seu corpo pelo chão Você tá de volta a subir e secar E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá Aumenta o volume do paredão Renal da pisadinha e sinaurice Desatualizado Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou E na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E vou jogando palavras Ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Seu corpo pelo chão Você tá de volta a subir e secar E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Sobra teu trabalho de desarrumar Devido a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Alô minha galerinha Chama na bota Que é nova Pesadinha Messina Auríte Alô meu parceiro Jardel Chama na bota Vem assim ó Chegou na festa louca E não para de dançar Donada porra toda No mundo em outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Joga o tornetão Que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Donada porra toda Como de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Joga o tornetão Que a novinha mexe a raba Sem ser paredão Em Serrolândia, chama na porta Alô, Rick Paredão, meu filho, olha assim, ó Chegou na festa louca, que não para de dançar Dona da porra toda, rumo de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Joga o turnetão, que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca, que não para de dançar Dona da porra toda, rumo de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Joga o turnetão, que a laiane mexe a raba Joga pra se viver, na cidade eu venci É o top das cavalgadas, é o diferencial Alô, Ramon, no escudo é isso Esse é moral, aqui tem qualidade Olha só esse dia do vaqueiro aí, gente Esse é mais um canal da Pisa de Investir Neurício Essa é nossa, viu? Então chama o vaqueiro Essa mulher não respeita ninguém Tu olha só o que ela fez com o ex Essa mulher não respeita ninguém Tu olha só o que ela fez com o ex Saiu pra vaqueijada, encheu a cara de meia E perto o vaso, a queira, uma pra mudar nos pangarés Saiu pra vaqueijada, encheu a cara de meia E perto o vaso, a queira, uma pra mudar nos pangarés Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Essa saídinha, saídinha de namoro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Essa saídinha, saídinha de namoro Atenção, vaquerama Olha a saídinha de namoro aí Chamando a roda que não dá Pisa de Investir Neurício Os top das cabalgadas Quando ela chega, ele começa a brigar O que é isso? Eu não posso acreditar Ela respondeu, se eu ligar em marido Esta saídinha, saídinha de amigo Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Esta saídinha, saídinha de namoro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Saiu com um, saiu com outro Esta saídinha, saídinha de namoro Alô, meu patrocial 14 Alô meu parceiro Elcio Novaes, aí em São Paulo Essa eu quero dedicar pra você meu irmão Chama na volta, vai Amor está na hora da gente voltar Não dá certo se de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi abençoador por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva não quer mais saber Porém, na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo se de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi abençoador por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva não quer mais saber Morena, minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Alô, Jardel Dourado Chamando a bota que não dá pisadinha desse Maurício Vamos atualizar Vem! Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Alô, minha amiga pilu Aí for do feliz Chama na bota Penal da pisadinha MC Naurício Ela quer se brigar de mim Ela quer dar o troco e não vai ficar assim Saiu com suas amigas pra beber o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi ficar solteiro De ter voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Alô, Heribéu do Fó dos Sons O Acanabia é no DFM Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco e não vai ficar assim Saiu com suas amigas pra beber o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Agora ela tá no piseiro Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bêbado e só chorando Alô, foi pancadão Galera da lajinha Alô, Moisés Tamo junto, meu filho É não Eu pego meu paredão Toda sexta-feira Pra ir pra baguejar Na parria com a saqueira Eu encarto o revoque Atrás do meu paredão Com meu cavalo show Pra sair pra condição Quando eu chego na vaquejada Na zaqueirinha que tá roxo Chegou O paredão e o cavalo show Quando eu chego na vaquejada Na zaqueirinha que tá roxo Chegou O paredão e o cavalo show Oh boy E é show E é show Chegou na vaquejada O paredão e o cavalo show E é show E é show Chegou na vaquejada O paredão e o cavalo show E é show E é show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show Yes, show, yes, show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show Eu ligo o paredão e começo a tocar Tal e o manchinho pra vaqueirão abalançar Solto o boi na pista e eu tô preparado Se liga meu bateira, é pra ficar ligado Bate, foi na arena, poeira subiu Botei o cavalo nele, na parte ele caiu O louco todo gritou, valeu, foi vaqueiro Partiu, foi pra disputa, o cavalo, show É o primeiro Yes, show, yes, show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show Yes, show, yes, show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show Yes, show, yes, show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show Yes, show, yes, show Chegou na vaquejada, o paredão e o cavalo, show No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou Amanheceu, pra acordar com você do meu lado Foi estranho, no calor da transa escapar da minha boca Uma frase vergonhosa sai, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, um beijo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu perdi você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo, seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ter pele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumi, ô, me assume Sumi, ô, me assume Alô meu parceiro, Elias Novaes Restaurante Marialva Um jardim, São Paulo Chama que é nova pisadinha No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou Amanheceu, pra acordar com você do meu lado Foi estranho, no calor da transa escapar da minha boca Uma frase vergonhosa sai, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, um beijo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu perdi você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo, seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumi, ô, me assume Sumi, ô, me assume Alô, Luizinho Chamando a porta Renal da pisadinha MC Maurício Os atualizados Vou convidar essa novinha pra dançar no paredão Ô, novinha Mostra aí seu rabetão Bum, 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 Eu ia na balada, encontrei uma novinha Toda estilosa balançando a bundinha Eu falei com ela, novinha venha cá Vou te fazer o convite, venha comigo dançar Eu ia na balada, encontrei uma novinha Toda estilosa balançando a bundinha Eu falei com ela, novinha venha cá Vou te fazer o convite, venha comigo dançar Bum, 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 bum no chão Ô, malvinha, bate o bumbum no chão Ô, malvinha, mostra aí seu rabetão Ó, malvinha, bate o bumbum no chão Ô, malvinha, na frente do paredão Olha uma pisadinha Estourou e há sucesso nos paredões Eu ia na balada e encontrei uma novinha Toda estilosa balançando a bundinha Eu falei com ela, novinha venha cá Vou te fazer o convite, venha comigo dançar Eu ia na balada e encontrei uma novinha Toda estilosa balançando a bundinha Eu falei com ela, novinha venha cá Vou te fazer o convite, venha comigo dançar Bum, 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 Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem vivida O travesseiro que lá vem em sonhas Para os dias pior da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar E dessa vez você não escapa não Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá sofrendo Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá sofrendo Alô, Jaque cabeleireiro Aumenta o volume dos porta-malas, meu fio Eu não vou apesar de Messina Ulrich Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem vivida O travesseiro que lá vem em sonhas Para o dia pior da sua vida Para o dia pior da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o coração É só você e o coração Não adianta nem espelhar E dessa vez você e o coração E dessa vez você não escapa não Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá sofrendo Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Quem te colocou pra beber Quem te colocou pra beber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto